Laya, laya, laya Cantaremos as lindas canções Que o velho não se deixou Cantaremos, pois foi para nós Que as criou São versos tão lindos Que a gente, boelha da noite, cantou E um povo inteiro consagrou Se acaso ele chegasse a ser bem velhinho E andasse de bastão Essa saudade não vinha, qual a vida minha Fazer o seu neio no meu coração Saudade, vá dizer ao lupicinho, por favor Eternamente para nós será o melhor concorrentor Saudade, vá dizer ao lupicinho, por favor Eternamente para nós será o melhor concorrentor O melhor concorrentor Quando lá no céu ele chegou A velha guarda cantou Entra, pode entrar E a casa é tua, vem fazer samba no céu E serenada na lua Vem, ela pode entrar E a casa é tua, vem fazer samba no céu E serenada na lua Saudade, vá dizer ao lupicinho, por favor Eternamente para nós será o melhor concorrentor Saudade, vá dizer ao lupicinho, por favor Eternamente para nós será o melhor concorrentor Saudade, vá dizer ao lupicinho, por favor Eternamente para nós será o melhor concorrentor Canta alto, minha gente, nesta noite de escandor É a nossa homenagem ao melhor compositor Saudade, vá dizer ao lupicinho, por favor Eternamente para nós será o melhor concorrentor Saudade, vá dizer ao lupicinho, por favor Eternamente para nós será o melhor concorrentor Saudade, vá dizer ao lupicinho, por favor Eternamente para nós será o melhor concorrentor Saudade, vá dizer ao lupicinho, por favor Eternamente para nós será o melhor concorrentor Saudade, vá dizer ao lupicinho, por favor Eternamente para nós será o melhor concorrentor Saudade, vá dizer ao lupicinho, por favor Eternamente para nós será o melhor concorrentor